Música 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 Para Juan, oye, amigo Para Subir Música Música Poco le gusta, Pedro Goma Y a doña Victoria Música 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 E aí, Rodrigo! Aí, Peña! Vamos subir, pessoal! Assim é que estamos! E aí, Deus do céu, mamãe! Vamos, Pai Peixitos! Aí, Lá Coderão! Vamos, Pai Peixitos! Aí, Lá Coderão! Con su mochitita, é que estou se amando! Con su mochitita, é que estou se amando! Aí, Vargas! Agora sim! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?